Mano, o fogo tá se espalhando, velho, o fogo tá se espalhando, olha lá, velho Ah, vai pegar fogo na loja, mano Nossa, vai apagar, vai apagar, vai apagar, vai apagar Caralho, começando mais um vídeo com você, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Olha lá, o cara caído, velho Ah, caralho É muito trouxa esse iniminho, mano Vai ser assaltado, vai ser assaltado Olha o cara do lado dele, vai ser assaltado, certeza, mano Se for assaltado, eu vou rir, velho Ih, o cara tá armado, o cara tá armado, o cara tá armado Vai ser assaltado, certeza, mano O cara tá armadão lá, tio Se puxar e assaltar, eu vou rir, velho Aí eu vou rir, mano Ah, caralho, rouba ele, seu trouxa Caralho, velho Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano É o seguinte, mano Hoje a gente vai fazer aquele sequestro lá, mano Aquele sequestro que a gente planejou Aquele de pegar o cara e sair pela água, mano Isso vai dar ruim, certeza, vai Já deixa o like no início do vídeo Já deixa, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos nas últimas semanas Ou última semana, não decidi ainda Mas que é a última dessa série, tá ligado? Os caras vão aí sequestrar os caras Já vai descer pra pegar as paradas? Deixa eu ver ele com o caveiro, aquele que tá organizando com os caras aqui Calma aí O patrão E aí, já vai descer, já vai fazer os negócios? Pera aí, vai sair daqui, você manda os menor pra pista aí pra fazer o bagulho Ué, 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 o que você vai fazer, porra? Posicionar as motos lá, porra Ah, sim, as motos, velho Pode crer, pode crer Puta que pariu Não dá nada, não dá nada não Acho que não dá nada não Porque aí tem que ser ridículo Tá, tá, vai lá, vai lá, vai lá Tá de boa, tá de boa Estão planejando, mano Qual é a chance? Agora só, olha só Agora nos comentários Vai dar ruim, você bota sim Vai dar certo, você bota não Que tire que eu falei, calma aí Se vai dar ruim, você bota sim Vai dar ruim Se você acha que não vai dar ruim, você bota não Vai dar certo, o plano é perfeito, tá ligado? Bota aí, mano Já vai logo, desce aí, rola aí Não vai ler comentário de trouxa, não, porra Deixa sua opinião, seu trouxa do caralho Deixa o like aí, vambora Vou dar um cortezinho aqui e já volto Mas a gente vai ir direto pra essa parada Quero nem saber, vambora Seguinte, seguinte Vocês três aqui Vai pegar aquele carro preto ali Carro preto de quem? É o meu, meu Tá, pode ser, pode se foda-se Pega aquele carro e mais uma moto Vocês vão pegar três reféns, entendeu? Três reféns E vai levar lá pra aquele local lá em cima Lá, tá ligado? É, acho que é o laboratório Ah, na óbio E o nióbio, nióbio? Pô, na óbio É, lá no nióbio Vai levar eles lá pra os três reféns lá, entendeu? Vai levar os três Pega os três e leva pra lá Impossível, velho Tem dois que pistola aí, não tem? Então você vai ficar encarregado de algemar e botar o capuz nos três, entendeu? Aham Então pega lá o gêmeo e o capuz lá na mão dele Do cara aqui que tá sem arma E vai os três rápido, mano Isso aí Pega rápido Vambora, vambora, guys É o seguinte, esses caras vão pegar os reféns lá Vambora, vambora, vambora Já tá levando as roupas pra fazer a parada lá, né? Já tá levando as roupas pra fazer a parada lá, né? Vai por cima mesmo, por cima É, é Deixa eu passar a visão pra vocês, ó Vai por aí, por cima ali, aquela parte da direita ali, vai Não, eu vou falar lá, eu vou falar lá Sabe por onde é da linha minha? Pra direita aí, né? Não, eu tenho o seu toque aqui, eu levei os meninos por aqui Tá chegando aí, mano, tem uns três aí já, né? Dois, dois E cadê o outro ainda, mano? Vai, vai, vai Quem tá olhando? Meu amigo, o cara que tá olhando o restaí não tá armado? Meu amigo, você não tá falando perto dos caras que você tá desarmado não, né? Não, não Eles tão já acabando Pode crer, pô Já vai aí, dá pra dar o auxílio Rapaz, carrinho aqui tá osso, hein, tio Nossa, mano Carro feio da coisa, pô, joga, taca-fogo nessa bosta Tô andando no meio do bagulho, rapaz Taca-fogo, né não? Ô cara de monstro do caralho Taca-fogo nisso aqui depois Quando eu venho carro bom com a novela, os caras vêm me tirando, né, mano? Cê tem que vir no carro humilde Não, meu campeão, cadê o carro humilde, mano? Cê tem que vir com o coxinha, tá ligado? Um astra Tá com o astra, mano? Pode parar de meter o bom que esse carro aqui, o governo esfornece o civil do caralho É, carro de civil isso aqui, mano Carro de civil trouxe isso aqui, ó E se for, velho? E se for de civil, velho? E se for, você vai ficar dentro desse carro e tacar fogo, mano Ah, isso aí, velho Se for o terceiro refeio, tá chegando aqui o raio Exatamente Aí mesmo, aí mesmo, cê vai É isso mesmo, mano Carro de sobe aqui, mano? Lógico que sobe esse carro Eu soube aí na frente aí, pô, aí, ó Ah, eu quero que se foda quebrar seu eixo aí, eu não vou pagar dinheiro Exatamente Porra, vai roubado, vem logo Isso aí é trigo de trem, pô, isso aí não é spin, não Você tá ligado que eu sou invadidor de barracos, né, mano? Invadidor É Invadidor de barracos É, pô, tá ligado É, caralho É, cara, invasor, pô, falei errado, caralho Invasor Ele é invasor, ou seja, ele só foge, né? Porra, rapaz, velho O cara do Motocuda que tá falando aqui Vai a 1.7 Não, não, deixa ele falar, pô Ele tá ameaçando, vai Não, mas nem sabe quem é nós, pô Ué, como assim, mano? Deixa ameaçando Deixa ameaçar, pô E? O Enfim tá falando Ah, eu não trouxe o porrete, velho O Enfim nem sabe o que que é Ah, eu vou bater na cara aí mesmo, irmão Mas eu acho porradinha nele, batendo Não, não, calma, calma que a gente... É que é menino novo, tá lá, deve estar metendo logo Puta, a gente vai deixar meu carro na frente Nossa, mas calma aí, vou descer aqui que essa porra não tá abrindo não Deixa aí, deixa com nós aí, pode ir embora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, pode ir, pode ir, que a gente resolve isso aqui Valeu, valeu Vai, vai Pega a S1000, pega a S1000 ali fora, pega a S1000 ali Um de vocês pega a S1000, hein? Pô, vocês querem ficar boldinho aí com a capuz aí? É, não, já tem, já tem Ah, já tem, deixa aqui, ó Pega a S1000 aí, arrumar É isso, é isso Aí você só coloca dentro da água lá, entendeu, né? A caixa já tá posicionada Já tá posicionada lá dentro da água, certinho É, já tá lá, irmão, é só descer e pegar o bagulho, tá bom? Tá, agora é o seguinte, vai tirar a capacete de cada um pra eles poderem andar lá pra dentro e depois bota de novo, hein? Vamos embora lá Ah, já faz a ligação aí, um dos seus... Não, não, calma, 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 vamos posicionar certinho e depois faz, não dá Não, mas tem muito tempo, irmão Não, não, vamos fazer sim, vamos lá, vamos lá Só até chegar Pode querer, pode querer Tira, pode tirar de todos aí Não, eu que tô aqui no bagulho, cara Só um palhação brabão, então, você Tá bom comigo? Olha pra mim aqui no capacete No nada não, pô Caralho, tá parecendo o Lucas do... Que era da MIBR, mano, tá ligado, velho? Olha só, mano Igualzinho, mano Que isso Sobe a escada direito aí Vambora É só respeitar, obedecer que sai inteiro, entendeu? Fica aí, bota o cabal, bota o da parada na cara deles aí já isso aqui vai ficar duro eu já vou ensaiar a correria tá ligado tio a correria isso aqui ó é mano vou dar um cortezinho e vocês já vão ver agora a parada tio negociação infelizmente esse cara vai ter que morrer esse cara vai ter que morrer porque sem querer eu já soltei um caveira mano que merda velho espera aí espera cara porra desceu desceu foi já era já era cara tá ligado como refém eles acabou de passar visão pra mim ele pegou e matou mesmo mesmo ele falou ele falou algemado ali como é que ele vai ficar deixa eu ver lá cara que já era então eu tô nesse outro aqui tá algemado só se ele for um rei dos gols tomara que os amiguinhos dele vem atrás chegou a polícia boa começou 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 negociação vamos ver vamos ver o que tá ligado como é que tá a disposição sua depende não é depende do que nenhum foi tocado ali até agora até o momento tá ligado sem esculacho no bagulho o local tá tomado certo tomado por nós pode chamar a gente aí gente aí de ligado que é policiais com o levo exatamente leve 1 leve 2 leve 3 e isso você vai começar o bagulho tirando todos os seus policiais de dentro porque nem devia te ter entrado só devia te ter entrado você no bagulho vai lá fala no radinho aí para todo mundo ficar lá fora esperando que a gente não tem problema não tem problema não vai lá toma seu tempo aí vai lá vai lá eu vou lá então eu vou lá então todo macho que tem cara civil é que você tem um como é que é um pescoço pode civil parece civil parece que tu policia civil ele é o que ele é muito burro né não tem condições é todo dia um palhaço para negociar com a gente e aí que pariu né pô pedi pedi dinheiro querem ver o que eles dão pela vida dos efênticos agora aí que está aí que está aí o l eles vão tá aí não eu acho não vai pegar nós não pô a gente garante é não pega não pega não relaxa é isso muito bom ficou bacana viu lá é aquilo que eu queria só uma porta aberta Vamos adiantar isso aí pra gente fazer isso rápido, pô. Cada um vai pra sua casa de boa. Entendeu aí, negociador, no bagulho? Sim, sim. Então, qual é o espírito dos dinheiros? Pedido é dinheiro, irmão. Dinheiro. O que você dá pela vida dos dois? Ah, eu pedi o que os fins queiram, não é? Ah, eu quero 150 mil por cada. Ah, eu quero um milhão de cada. Ele falou, qualquer um, qualquer valor. Um milhão de cada, subiu o valor. Nem vi que o dólar tava tão alto hoje. Isso aí é um pouco difícil, não é? Ah, você falou pra pedir o valor, pô? Tomando o valor real, que é 150 por cada ali. Quero 300 mil, notas não contabilizadas, certo? Deixa eu ver aqui com o novo do gato geral. Tá aqui até agora, policial. Vai negociar lá o bagulho, vai lá. Vai lá, mano. É 300 tão rapidão, pô. Faz isso rápido. Bate o rádio aí, tio. Deixa eu perguntar aqui. Tranquilo. Ah, delegado, eles estão a pedir 150 mil por cada refém. É isso aí, caralho. Vambora, vambora. Mano, isso vai dar ruim demais, velho. É, caralho. Gostei desse negociador aí, só que tem cara de civil. Tem cara de civil. Demorando, hein, tio? Eu, o motor gato disse que é só arma e carro. Quem que falou? Quem é ele que determina o bagulho? Por que ele nem é homem de vir aqui falar comigo? Eu não, vai ficar na ação. Vai ficar na ação? É um covarde, então. Ah, então o carinha daqui fica sentadinho lá, ganhando dinheiro, né? O motor gato geral. Manda esse palhaço, então, trazer duas glock lá, vai. Pega a sua aí mesmo, você não usa mesmo, policial. Pega a do outro camarada lá e vai. Exato, pode adiantar isso logo, cada um pega aí. Não, 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 não. Só duas glock, não terem mais nada, ó. Exatamente, irmão. Eu te permito usar o fuzil. Caralho, velho. Nossa, vai que tá no ser ó, Manoel. Traz logo essa porra aí, suctruxo do caralho. Nome do delegado é Manoel, irmão? Ah, manda um salve pro Manoel aí. Manoel, Manoel, pão de crema. Grande Manoel. Oxinho, João, como é que vai ser? Vai ser no tiro? Ué. Tiro? Por que tiro? Você tá negociando aqui? Você tá querendo dar tiro, pô? Ô, porra, eu acho que você não tá entendendo o bagulho não, irmão. Se for pra dar tiro, tá tirando a sua cabeça aqui já, pô. Os tios vão dar fuga, ou os tios vão tentar tiro? Oi, irmão. Ué, 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 isso aí que a gente decide, irmão. Fica na tua. Deixa eu te falar um bagulho aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Vai ser dessa maneira aqui pra ninguém morrer, certo? Depende, tudo que você fizer, ninguém morre no bagulho. Dá licença, você vai entregar o... Eu posso falar aí, policial, pra você entender o... Ah, então beleza. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar as blocos e entregar pra mim. Os dois refeis vão caminhando no corredor. Você pode ficar de lá, tá ligado? De lá. Mas, ó, eu não garanto que você vai ficar bem, não. Mas pode ficar de lá. Fica longe do carro que tá lá, tá ligado? Enquanto os refeis, ó, eu vou tá bem... Ó, deixa eu te mostrar ali que é um posicionamento bem legal. Olha ali atrás, ó. Se eu ver, tá ligado? Você entrou, a equipe entrou, os refeis vão tá andando. Eles vão morrer. Aí eu confesso, ó. Você escutou? O refeim vai devagarzinho, vai devagarzinho. Descer a escadinha aí, tranquilo. E vai, vai passar no portão. Eu te falei, eu sou bom de tiro, viu, Diogo. Vai passar no portão. Os caras vão lá no fundo, lá, ó. Calma aí. Lá no fundo, você vai deixar uma viatura, que eles vão lá na viatura, a gente vai entrar no carro e meter o pé, entendeu? Você tá entendendo? Mas vocês esperam numa distância bacana, porque também, o bagulho é doido. Vocês vão fugir ali com o veículo. Lógico. Vocês vão ter fuga. Se você der tiro, eu vou atirar em você, irmão. Que fuga pedindo, irmão? Eu não tô pedindo, a gente vai fazer isso e acabou, pô. Não vou pedindo não, irmão. Vou entrar naquele carro e dar risada de vocês. Meu irmão, traz as duas bloques, a gente vai dar nosso jeito de entrar nesse carro. Só aqui, irmão, relaxa. Se você tiver que invadir, invada, irmão. Se os senhores vão sair ali no veículo, é fuga, é um... Irmão, traz as duas bloques e dá teu pulo. Vai, mano. Traz as duas lá, Dion. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala, policial, o que que tá acontecendo? Não, é pra vocês, senhor. Você tá atrasando, hein, cara? Ué, você tá demorando pra caralho. Os caras vão botar a arma na cara deles, mano. Aí tá chegando o do gato já que as bloques, ok? Pô, tá demorando demais já, pô. Eu quero ele aqui me entregando na minha vida. Vai cair. Manda lá o Manuel chegar aí, pô. Vai entregar e você espera lá fora. Eu quero explicar aí. Deixa eu até ver como é que tá esses caras aqui. Caralho, velho, vou dar um jeito aqui, tio. Calma, já vou ficar preparado pra correr, mano. Mano, a gente vai correr, filho. Vai caindo daquela água e vai fazer aquelas paradas, tio. Já tá tudo ali, velho. Ô, eu tô escutando. E aí, caralho? Tá, eu consigo ouvir? Caralho, vou dar um jeito aqui. Caralho, sim. Vamos ver, vamos ver. Deixa o caviar resolver lá, tio. Tá entendendo, acho que é errado. Enquanto esse refém não passar daquela porta lá, eu posso matar eles e esse planinho seu vai tudo por água abaixo. Entendeu? Passou o refém pra lá e tá com segurança, irmão? Aí você que determina aí, policial. Não importa esse distrito. Aqui é um acordo, você tem um distrito. É esse que é o acordo, irmão. Vou liberar eles quando as glocks chegar. Irmão, o que a gente vai fazer não te interessa. Eu quero as duas glocks. Passou daquela linha lá amarela, tá vendo lá? Lá fora, exit. Aí você faz o que você quiser, irmão. Aí tu faz o que tu quiser, mano. A gente vai ter naquele carro e vai meter o pé. É, agora, se tu meter bala, a gente vai meter bala também, entendeu? É sim, turco. Se eu queria saber isso, não é pra não ter nenhum confuso de mim. Você falou meia hora já, isso já. Eu te pedi duas glocks, não te pedi nada demais. Pode vir. Acho que ele tá trazendo aí as paradas, né? É. Opa. Tomara que tenha voltado com a pistola. Fala comigo. Tem sim, turco. Posso acordar assim um pouco só pra... Recordar? Não, não. Só pra nós nos organizarmos ali. Organizar o que, irmão? Tá, Gil, eu te falei o número. Cadê as glocks, mano? Seis, caralho. Sim, sim. Só que temos a organizar o número certo. É seis, porra. Eu te falei dentro do início. Pra que é que você acha que eu sou mentiroso, porra? Não, e eles ali fora estão a ver se o contingente tá todo certo. Então manda embora, sei lá. Manda passear, sei lá. É aqui que eu posso entregar as glocks. Pode entregar aqui. Tá, faz o seguinte aí, policial. Bate no rádio que eu quero ver a quantidade que você tem ali na frente agora. Os policiais acham tudo limpa a porta. É, eu quero isso, porra. Por quê? Porque o refém foi liberado ainda não. Eu já falei que a gente vai dar fuga. Vamos dar fuga, tijão. Provavelmente você vai morrer também, viu? Porque eu falo que isso daí é bom de tiro. Se no meio da fuga ali eu venho os caras metendo louco, tio, vai tomar bala. Espera, cadê a arma? Cadê a arma? Exato, já tá comigo, já. Já? Já. Cadê os policiais? Já fica lá que eu vou mandar os reféns. Vocês estão vendo o policial lá, ó? Vocês estão vendo? Eu não tô vendo porra nenhuma, tá fechado. Eu não tô vendo nada, portão tá fechado. Eu vou fazer isso, eu tenho que me entregar um refém. Exato, exato, exato. Nem liberei ele ainda, eu procuro. Eu vou pegar um refém pra ele, calma. Isso não é um pedido não, irmão. É um pedido. Eu vou pegar um refém, fica aqui. Você vai levar um, calma, calma. Deixa eu pegar um refém pra ele, calma. Você vai colachar seu refém, é isso que você quer, pô? Você aqui, tira aqui a máscara desse da esquerda aqui. Tira a máscara da esquerda aqui, alguém? Quem tá com a parada? Só tá com você ou o 02 aí? É o cara que tá lá, eu acho. Tira a máscara de um ano. Deixa vir a guiazinha, tá de boa. Então, doutor, vai ser no tiro ou na fuga? Volta a perguntar. Irmão, vai no que a gente quiser, só tu esperar. Vai lá, faz abrir a porta lá, ó. Tô vendo só dois, tá? Tô vendo só dois. Vão tudo pra porta, tudo pra porta. Eles estão de L, eles estão de L. 70 gracinha, o menorzinho aqui já vai tomar já. Pode crer, pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Meu Deus do céu, vai com o zero, policial. Caralho, você é chato, hein, mano. Nossa, não tem ninguém de não. Eu pedi as duas armas, acabou. Vai, leva essa porra pra lá. Eu tenho que saber, isso vai ser isso mesmo. Não deu tudo, né? Vai ser não. Ai, meu Deus do céu, cara. Tô pegando paciência aqui, irmão. Desça essa merda desse L aí. Ei, ei, ei. Ele vai lá, manda o cara vir pra cá e meter o pé. Vocês vão querer negociar esse águio ou pistolas? Aí agora tem que ser rápido. Eu já peguei duas pistolas, caralho. Se qualquer coisa, qualquer fita você devolve, pede um L. Essa merda, você vai atrapalhar. Já pegou até a posição. Mano, era bom. Esses cara que provar, você é um cheiro. Era bom, era bom. Tem de, tem de, eu vou garantir. Então, vamos atirar o L, calma. Foda foi essa porra desse refém do modo clube aí que meteu o louco. Cara idiota, hein, porra. Nem que meteu o louco foi eu, né? Ah, mas tá bom. Mas mesmo assim, se fossem os três escutados. Ah, mas tá bom, valeu a pena matar. Não sei, sei, sei. Pera aí, pera aí, vamos ver se vai descer esse L também. E aí, irmão, vai descer a porra do L? Pra ouvir os policiais aí na porta? O L tá pousado, eu viro aqui na porta. Pousado? Tá pousado e vai vir aqui pra porta. Cadê, cadê? São quantos policiais que tá aí fora aí? Eu só tô vendo três. Quantos policiais aqui somos? Hã? É um barulho do L, você tá metendo louco, Joe. Você tá falando que o L tá baixo, mas o L tá aí? Como é que é a parada, irmão? Vai, velho, cola no refém aí. Cola no refém, vai. Demorou, pode deixar comigo. E aí? Vai, ah. E aí, Joe? Como que tá pousado, vocês tão ouvindo ele no alto, mano? Já tomou esculacho, já tomou esculacho, Joe. Viu você sendo esculachado lá no bagulho? Tá bom, segura, segura. Isso vai dar ruim demais, sabe? É, mas aí como é que a gente fica, irmão? E o L, e o L? A gente vai se reunir ali, irmão. Vai lá pra fora, aguarda que eu vou te chamar. A gente vai se reunir. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. O refém não ouve, não. Pode ouvir, não. Reúne aqui, reúne aqui. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mete o pé, mete o pé, mete o pé Ó, lembrando, hein, na água, hein, caralho Vai, 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 vai Mete o pé, mete o pé, mete o pé, tio Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha a fuga, mano Olha a fuga, tio É o seu caminho, não Vem, vem, só vem, quando ele cai na água, cê vai ter que usar as paradas lá que a caveira comprou pra nós, hein Vambora, vambora, vambora Isso vai dar ruim demais, deixa eu guardar essa arma Vai, vai, vai Lembrando, é na água Vambora, vambora Todo mundo se... De boa, vambora? Vambora Não quero ver o cara do motoclube Ele era pra ele estar aqui embaixo Vambora, vambora Todo mundo aqui já, né? Já, já, já Eu de primeira aqui, patrão Tá de boa, vambora Vou ter uma proteção no rádio, vou ter que falar Boa, boa Bora, bora, continua Vambora Olha a fuga, mano Caramba, é porque nós é linda, tá ligado? É, caralho Mas porra, tá devagar, hein Eu tô na frente de todo mundo, caralho Vambora, vambora, vambora Rapidão, tio Não sobe, tá? Não se mexe Exatamente, só continua na água Vou passar vocês Caralho, vai passar É, depois aí Quem sabe o caminho é o trouxa aí, mano Vambora Mas que os caras, as policias fazem nem ideia que a gente tá aqui, eu acho, vai Que eles foram lá pra fora O bagulho é um botão que tem aí do lado de sua roupa Melhorzinho aqui, como tá Vambora, vambora Mano, eu vou, mano Sei lá, dá pra ir nadando debaixo da água até naquele local que você tá querendo Isso mesmo, é, isso mesmo Vambora, tio Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui, para aqui Para, para, para Vamos esperar todo mundo Esperar todo mundo Falta dois Não, tem tempo pra caralho Vem, cadê? Falta dois, vocês tão vindo de jegue, mano Aê, vem lá mais um Falta mais um, hein Cadê o outro? Aê, vem, 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 vem Vem, vem Eu vou ficar um pouco na frente ali, vocês me seguem Bora, vambora, vambora Pode ir, pode ir Vai, pode ir, pode ir Vambora, tio Caralho, olha essa fuga, mano Duas glock, velho Mas continua bem baixo, velho Bem baixo Não é possível, mano Acho que eu não aprendi a nadar aqui Vambora, vambora Bonito aqui embaixo, mano Caralho É, bonito aqui, velho Porra, essas marinas aqui É território do meu avô, porra Pode crer Pode crer, pode crer Tá todo mundo junto, né Tá perdido não, né Não, não, não Mas espera aí que eu vou ficar pra trás aqui Eu e com ele Porra, mas vocês são burros, mano Nada rápido aí, caralho Puta Estou aplicando aqui no meu oxigênio aqui Mas não está indo rápido Segura no oxigênio, mano Só segurar, mano É que aquele que não é segurar É burro, né, mano Só segura Mas não vai, eu gosto de não estar indo Vocês são burros mesmo, porra Vambora, vambora Calma aí, calma um pouquinho Calma um pouquinho A gente quer ver os dois Os dois estão perdidos, mano Espera, espera, vem Os moleque parecem uma lesma, mano Caralho, velho Olha isso aqui, mano Olha a fuga, velho Bora, mano Vai, vai Caralho, não deu certo ainda não, guys Tem outro trajeto ainda, velho Caralho, como é que a polícia pega nós aqui Não tem nem como, velho Um cara em cima de mim, mano Porra, vocês estão ouvindo o barulho aí, mano É, tá bem feliz Caralho, parece ser tubarão Cuidado, hein Cuidado, hein Botando medo dos caras Botando medo dos caras Agora eu que tô ficando pra trás, velho Tô falando igual um idiota Caralho, mano Olha só, mano Não tem como achar, mano Se a polícia achar nós É porque tem que pegar, velho Não tem como, velho Aí, mano Aquele ali da polícia Não tem sensor de calor, não, né Caralho, se o cara tiver O mesmo mod gráfico que eu Ele consegue ver, mano A gente nadando aqui embaixo, velho Eu acho que meu mod gráfico dá pra ver, velho Eu não sei, velho Cadê, 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 onde você tá, tio? Eu peguei o esquema ainda, bagulho Tô em cima Pô, só tô vendo uns 5k Ah, tá, tá aqui Vamos indo aí, vamos continuar nadando É, é longe pra caralho É isso aí, tem que ser longe mesmo Vambora Vambora, vambora, tio Mano, eu vou deixar, tá ligado, velho? Já tá, é fuga, mano É uma fuga debaixo d'água, tio Já viram fuga debaixo d'água, mano Oxe, fui comer um abrigão antes do bagulho, cara Ninguém falou Já pensou em olhar pra trás Um monte de polícia nadando? Caralho Ia ser doido, hein, mano O bagulho Eles acharam que a gente ia usar Aquelas roupinhas, né, mano Tá cada vez mais fundo, hein A gente comprou, tá ligado, velho? É, caralho As roupas de mergulho Pra ficar tudo certinho, tá ligado? Pra ninguém ficar com frio, velho Senão dá hipotermia, né, tio Cê é louco Cagou, não é? Caralho, tá ouça, hein, mano Tá chegando? Confira agora Você errou o caminho Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, mano Que já tá nadando pra cara, ai, tio Vambora, vambora Ah, porra, velho Não tô conseguindo falar muito bem, não, porra Não tô conseguindo falar muito bem, não, porra Não tô nada na minha boca, viu? Ah, vou falar que cê não sabe falar com o negócio na boca Tô zoando, caralho Ah, tô ligado que cê é experiente em falar com a parada na boca Ih, sai daí, cê é que curte, cê tá falando aí Ah, não, né, não É, pode crer Caralho, caralho, dá uma cabeçada na areia ali, cês vim? Eu vim Olha os peixes, olha os peixes, olha os peixes Olha os peixes, olha os peixes Ainda bem que esse galão de oxigênio aqui aguenta, velho Viu um tubarão ali na esquerda, hein Nada rápido Vai lá e mata ele pra nós Nada rápido, nada rápido, nada rápido Antes que ele ia brigar comigo, mata ele, rapaz Confira Daí, tipo Chegando, chegando Que isso, mano Só nada aí, rapaz Chega essa porra, velho Não, pô, é que o plano que eu, Caveira, fez com alguém é meio longe mesmo Não, tá de boa, melhor ainda, mais segura É, cara, é 17 minutos que nós temos aqui Exatamente, a gente tem que cronometrar lá, mano Só tá 12 ainda, pô Tá safe, então Espera aí que eu tô voando cê, mano Dá uma pausa aí, calma, espera o trouxa lá Meu oxigênio tá marcando 12 minutos aqui, e os seus? Ah, deve ser a mesma coisa, mano É aqui a parada, é por aqui? Caralho, patrão, tem bastardo que serve pra caralho É, mas passei um pouquinho, tá ligado? Coitado Tomou um retão aqui debaixo da água, hein, vai, seu trouxa Aqui, batu, batu Aqui, batu Você vai tomar um retão debaixo da água, rapaz, mano Tem, 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 tem Tem L aqui, irmão Tem L? Tem L? Tem L em moto Puta que pariu É sério isso? É sério, tá em cima da moto Bora pra outro lugar, então Em cima da moto Continua, continua até na fábrica Continua até na fábrica, plano B Desce mais, desce mais Vocês não querem voltar, não? Que talvez eles pensem que a gente pode ter ido pra lá Porque o nosso moto tá aqui perto Não, pega o carro Nossa, quer ver que a gente vai ser preso, mano A gente vai ser preso ainda, mano Fica vendo, velho Tô vendo que a polícia vai tá no local onde a gente tá indo agora, velho Coeco, falaram que um dia você virou uma seria nesse local aqui, é verdade, velho Não, sai daí e desama Não, morava, pô, 10, vou virar um peixe daqui a pouco nessa porra Virar um peixe desse caralho aqui Minha punha tá cheia d'água, tá foda Não, sobe não, sobe não, sobe não, mano Cuidado, cuidado Mano, cadê o cu dessa porra, velho? Mano, tomara que não acabe o oxigênio Ô, mano, tem que ir pra direita, porra Calma, calma Tá porra, tô vendo a pedra lá não aqui não, mano Vai francar, caralho, viagem Não, patrão, agora tem que se afastar o máximo Então, mano, continua pela direita, mano Ah, eu vou, eu vou Só que eu tô tentando me manter nessas áreas mais fundas Mas tem que ter dentro do oxigênio Caralho, doido E aí, mano, como que não consegue ver nós, chapa? Tô do teu lado, mano, tô pra esquerda Que que é isso, velho? Aí, chapa tá quebrando nós, mano Se ficar de noite, vai ficar pior ainda, velho Olha pra trás, chapula, olha pra trás, chapula Irmão, então você vai fazer sabe o que? Você vai subir, tio Sobe reto, mano Olha pra trás, chapula Sobe reto e dá uma olhada Ver se você vê alguma coisa de ele, alguma coisa, irmão Eu não tenho o que fazer Você vai ficar aí embaixo com um panguando Vai morrer, afogado aí Vamos continuar aqui, cadê o outro? Já tá nós cinco aqui? Ah não, só tem quatro, pô Cadê a caveira? Ah, mas eu tô indo aí com ele Aqui não, porque só vai acabar essa porra de oxigênio, velho Subiu, subiu? Ah, seis, chapula, mano Você tem tomo Chapula, subiu? Tô escutando ele aqui do meu lado Sobe, chapula Nossa, eu tô vendo o chapula subindo, mano É só ele vir reto pra nossa direção É só vir reto pra nossa direção, né Fala sua direção, é só ir reto Onde eu tô? Eu já te falei, mano Tá enxergando o liminho, o liminho tá do seu lado Só eu e você Não dá pra ver, mano Giro por tiro, velho Vai ficar pior, velho Vai ficar pior, velho Ah, eu vou encostar em tudo de novo, mano Última vez, velho Caralho Fica todo mundo perto aqui, mano Pra ninguém se perder, mano Foda que o Helio tá muito em cima aqui ainda, velho Vai tá abaixado faz tempo, acho que ele tá Aí, caralho Vem, vambora, vambora Vai, caveira, vai, caveira Poxa Caralho, você dá pra ver assim, velho Fala no c... Não consegui ver não, não É, caralho Vai subir, caveira? Tá vendo não? Ué? Não te vendo Então Mas você vai subir? Vou não, vou não Não fica muito no fundo, não, velho Porque agora, se der problema, tem que subir, velho Caralho, sete minutos de oxigênio a gente tem, mano Pra sair daqui debaixo dessa água do caralho, velho Mano, quem tem caustofobia, sei lá, velho Acho que não dá, não é, tá bom assistir isso aqui não, né E a gente bada água aqui, né, velho Não tem o que fazer, mano Caralho, a gente lá tinha o plano A, velho Não tinha o plano B Desgrama, onde que a gente vai agora, velho Caralho Tá, é o seguinte Eu vou subir e olhar de novo Tá faltando um de novo, mano Tá não, pô Tá não, caralho Eu vou subir, eu vou subir, fica aí Deixa eu ver onde que a gente tá, mano Como que essa polícia vai saber que a gente tá? Tá, mas a gente saiu daqui, ó Olha, a gente já nadou, mano Já nadou até aqui, tio Tá aqui, pariu, tá alto pra caralho Tá alto demais, tio Nem vi onde que ele tá mais Pare, velho Cadê ele, mano? Tá lá em cima, tá em cima de tu Tá, não tem absolutamente nada Sobe todo mundo aí Tá Sobe, tá agora, ele não tá na vidão Tá tendo nada Vamos dar uma olhada lá, guys Como é que tá lá em cima Que eu tenho que ver vista, mano Eu tenho que ver, mano Tá foda, tio Aí, pô, é isso Puta que pariu Tá pra caralho Tá, é o seguinte, é o seguinte, mano Ó A parada A gente vai ter que continuar nadando O que que eu tô pensando? Será que a gente vai pro porto? Então Tá longe pra caralho, mano É isso aí Tá pra caralho Gente, tem que chegar mais perto ali, mano Exatamente Vamos, vamos, vamos nadar É, vamos voltar pro rádio normal da favela? Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar aí Fala, rapaziada Fala aí, favela Eu sabia que aquele vendedor camelo lá me vendeu um valor bom? É, mais ou menos Funciona dois carros, tá ligado? De quatro portas prontas aí Mas tem que ser carro muito rápido Caralho, olha isso aqui, mano Pô, tira esse óculos refletor do caralho, porra Dois carros de quatro portas? Pô É, pô Porra, dá uma reflexão do caralho Esse óculos seu mesmo Vamos de badágua, velho Vamos de badágua Vamos de badágua Pode mandar Eu tô aqui na garagem do porco Pode esperar Vai demorar um pouquinho De badágua é mais rápido, velho Vambora Caralho, acho que a gente conseguiu dar fuga, mano Vamos lá na esquerda, velho Vamos continuar, tio Vamos ficar aqui mesmo, Caveira? Fala, Caveira, no rádio Caralho, cadê você? Ficar aqui mesmo, nessa ilha? O cara posiciona um carro aonde? É isso que eu tô vendo aqui, ó Acho que a gente subiu na ilha errada, mano Mano, eu sei pau, conseguiu um L, mano Tá longe de ir pra caralho, Caveira Não era pra ter saído aqui, não, velho Mas era só pra ter... Só pra ter visão, porra Você consegue botar o bagulho de volta Tá tudo ali embaixo O que que você acha, mano? Um nadando até a outra aí, Lili É, vamos ver, né? Tem que ver onde que tá esse cara chegar lá Apaga a lanterna, porra Tá vai nadando, tá sado Tira as blusas aí, velho Tira as blusas Não, não, tem que apagar a lanterna, caralho Tira a blusa aí, patrão Tira a blusa Aí sua lanterna vai sumir, patrão Tira a blusa Blusa Mas não é minha lanterna, minha tá apagada Mas tira, tira aí, patrão Tira, tira Eu sei que é o bagulho Confia, vai lá Não é o cara ali da direita, porra Cadê o cara da direita? Não, ele em pé aí com a porra Parece um trem, porra Eu? Não, o cara aqui de mochila, que idiota aqui De pé de pato Eu? Você fala? De pé de pato aqui, ó Tá, nós vamos lá nadando ali pra esquerda O que que você acha? Limpou aquela aí, Lili Você tá, você tá com a parada acedona Ó o águia, ó o águia, ó o águia, entra na água Aí não, mano, vambora, o cara tem que ir Qual o negócio, qual é, qual é? Bora, bora, bora Tem que continuar, tem que continuar, bora, o águia tá aqui Não tem como, mano, mas bora continuar nadando Manda logo Vambora, vambora Falei pra não subir aqui, mano Falei, mano Falei, mano Falei, mano Falei, mano Continua de badágua, continua de badágua agora Passou duas de VCR indo pra... A polícia civil tá indo pra aí, a polícia civil tá indo pra aí É, tá indo pra aí, mano, eu vou também, na moral Não, não adianta, adianta, tá de badágua já, tá de boa Vai pra ilha, velho Vai pra ilha, patrão, não tem outra forma É, vai ter que ir pra lá, foda-se agora Não, eu vou pra lá, pra ilha, eu vou pra ilha Isso, vai pra ilha Puta que pariu, já tem que nadar igual o Michael Phelps, mano Ué, já tem que nadar igual o Michael Phelps pra lá, então O bagulho era comprar um jet ski, mano Eu falei, pô Você acha que o cara dele não tá aqui, velho Olha o cara Calma aí, mano, ele tá sozinho na frente, peraí A ilha é pra direita, hein, mano Como é que esse PL achou você, Júlio? É, então, né, mano O cara é bom, né, pô Não faz essa pergunta pra mim, não Instinto? Pô, isso daí é instinto, né Instinto superior, né, mano Pô, do Diag, pô Assim, superior, tá ligado? Bem superior Nunca foi só Vambora, vambora, vamos continuar Tem que ir lá pra ilha lá, velho Faz o seguinte, vocês pegam um monte de carro aí e vai pra ilha lá, vai Eu nasci lá em Minas Gerais Dá teu jeito aí, dá teu jeito Vai com arma, né, pai? Não adianta não, patrão Não vai, é impossível Faz o seguinte, é, 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 vai ter que ir mesmo, gente É porque vocês vão tomar a boadada, vocês falam que vocês estão fabricando mochilas, sei lá, irmão É o seguinte, é o seguinte, quem tá na favela? Tá, eu e o Escobar, não é da game Só tu, só tu Tá, eu e caveira, a gente vai pegar um helio e pegar eles Chegou não, pai Tá quase chegando na ilha, hein, mano, dá limpo aí, hein Tá limpo, segura, nós já estamos vindo aí, fala aí, brai Tá, eu mando um migué, tá ligado, a gente tem um outro lugar, velho Vamos dar uma olhada, calma Deixa eu ver se vai ter gente aqui Tem uma cara desgraçada que vai ter gente aqui, irmão Então, como é que a gente faz, então? Porque eles não tem mais info, nossa, não, velho A info que eles não tem mais, não Calma, o resto que a gente vai fazer, a gente vai mergulhar, calma Vou pegar a esquerda aqui Calma, calma, mergulha Esse aqui eu vou fazer, eu vou tirar a roupa de barra d'água, tá ligado, guys Vou tirar aqui, deixa eu tirar com o oxigênio por último, lógico, eu não sou burro, né, velho Com o oxigênio e tirar por último E a gente sai ali de cueca, tá ligado, e foda-se, mano Ó o que a gente vai fazer, mano, olha aqui A gente tira todos os equipamentos aqui, não tira o de oxigênio Exatamente, exatamente Aí, 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 olha aí, ó Deu certo, deu certo, tá ligado, ó Deu certo, calma Agora é o seguinte, a gente vai nadando Por debaixo d'água Quando eu falar que é pra jogar essa porcaria fora Agora a gente joga também, debaixo d'água, tá ligado, pra não ter prova Pra não ter prova, hein, vem, vem Vou continuar, vou continuar Já pegou sol, tá ligado, a gente tá de sol já mesmo Vambora Nossa, agora vai demorar pra... Sem pé de pato, velho Agora demora pra caralho, velho Ainda mais a corrente de ar, velho Tirei, tirei, tirei Vambora, vambora Cadê o Caveira, mano? Vambora, Caveira, caralho Caveira, acabei de te mandar mensagem Tá ligado, tá ligado, tio? Já jogamos todos os B.O. pra fora Já não tá com nós mesmo Deixa lá, irmão De boa, de boa Caralho, que parada toda que tá dando, tio Vou te dar permissão pra você pegar meu L, tá, Brian? Fica aí Ah, não tem como não, Caveira Tira esse rádio da mão do caralho Que buga, velho Não sei por que fica agarrado o rádio na mão A gente sobe aqui, mano Sobe aqui de boa, pá Bora, bora, bora Tira esse óculos, tira esse óculos Mas não é o óculos que eu tava vendo, não Eu tava de vermelho Ah, mas é Nadando de óculos é meio errado, se você tá certo Caralho Qualquer coisa aqui a gente tá Tá, a gente tá mandando A gente tem preparo físico, tá ligado? A gente voltou correndo Exatamente Deu umas coisas pretas dentro da água, né? Exato, exato É lá o final da ilha Exato, exato Vai rápido que o patrão tá lá, mano Vambora, deu certo, tá vendo, guys? Falamos que a gente ia pra ilha Só que a gente tá em lugar nada a ver com a ilha, tá ligado? Você não vê L nenhum nessa porra, mano É foda, mano Meta come, irmão Meta come É osso, tio Vou fazer o que, né, irmão? Entra no condomínio ou não? Calma, vai devagar aí Não De boa, de boa Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Eita, na cara Carai, porra Tem nada de errado nesse carro aí, não, né, o arrombado Não controla a burrice desses caras, não? Não Tá, vambora Ah, não respondeu não, os caras já sabem de nós Vambora Vambora, tio Tá, patroa, como é que eu vou de L e Swaggy tá sobrevoando? Não, 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 a gente vai dar um jeito, calma Não é melhor os menores desligar o bagulho, né? Cara, ele tá lá no fundo daí O que? O que você vai falar? Não, não, não A gente vai dar um jeito de tirar eles, calma Ah, a parada é o seguinte, vocês aí da água, tamo ouvindo? Tamo ouvindo Eita, a gente já tá de boa já, eu e coisa Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão continuar nadando na direção da costa aí, tá ligado? Na direção da costa Antes de chegar na costa, vocês vão tirar todos os equipamentos E vão, tá ligado? Sair daí Não deixa a prova do lado de fora, senão os caras vão ver, entendeu? Pode crer Deixa tudo dentro da água lá e sai Cuidado pra não morrer também, deixa de ser burro, né? A gente já tá de boa já Bora, bora, safe, safe Então, mano, eu não sei se o L vai ser uma boa ideia não Porque o águia vai vir, vai fitar e vai dar ruim Vai seguir nós até o inferno Nós levanta o tão, velho Quem é esse cara aí? Atira, atira daqui logo Quem é esse cara aí? Não, não Esse cara aí já era, esse cara aí, hein? Nada disso Pode matar, pode trazer, pode trazer Pode trazer Mas não dá, passou Não, não obedeceu Não obedeceu Mete bala, porra Vai lá, pega ele Tá sem arma, tô sem arma Pega ele Meu Deus, o cara tá sem arma, velho Chuta o cara, vamos chutar o cara Dá ali uma bicicleta, dá ali uma bicuda na baixa Vai, 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 vai Tá trancado, sabe a minha Ah, meu Deus, pega o carro aqui Ah, trancaram o carro, mano Meu Deus, mano, não tem como Nossa, eu dou a moral Vou tacar fogo nessa porra Pode deixar ali Eu vou tacar fogo, mano Isso, rótomo, mano Não, a gente tem que te matar Manda ele entrar, manda ele entrar. Ameaça que tá com a arma, manda ele entrar. Passar, passar, cadê tu, Passar? Tô com certeza, tô com certeza. Não, volta e vem pro redondo, caralho. Cadê o cara? Pegou? Tá aqui, tá aqui. Porra, pegou, Passar, que você é burro, hein? Eu não peguei. Você tá correndo, irmão? Bota a mão na cabeça, vai logo, idiota. Bota a mão na cabeça. Tem que andar mesmo. A ver que andar, porra. Polícia, polícia, hein? Aonde? Bora, Passar. Mira nele aqui, Passar. Pera, pera. Tô ouvindo sirene, calma. Só fica ali. Vou dar aquele chazinho pra ele, viu, patrão? É, a polícia tá aqui na frente, pode dar o chá nesse aí, pode dar o chá. Não, não, pode meter a faca se quiser aí. A polícia tá abordando alguém ali embaixo ali, não é nosso não, né? Eu não vou botar a cara que eu tô com a... Por que que eu vou passar o cara? O cara viu meu rosto e ainda viu minha tatuagem, tio. Aí não tem como, né, guys? Aí é caixão, tio. Vai, 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 vai. Não tem o que fazer, não. Vai, vai. Leve ele lá. Vai, vai, vai. Dá o chá. Vai, dá o chá, dá o chá, dá o chá, tá ligado? Não, dá o chá, tá ligado? Pra não ser muito agressivo no bagulho que o menino tá... Tá falando ali que não tem como porque não viu nada, mas mesmo assim. Mas viu, viu. Vai lá, dá um chá, né? Ele já era, tio. Aham. Dá aquele liquidozinho aí, mano. Aí, irmão, parada é o seguinte. Vai botar um líquido na sua boca aí, tá ligado, velho? Esse líquido aí dá um... Tem uns efeitos, tá ligado? Putz, irmão. Eu sou acostumado a tomar uns líquidos na boca, mas bora então. Toma aí, tio. Você tá com peso, tio? E o que, mano? Toma uma água aí. Toma uma água aí. Vou tomar, vou tomar. Coloquei na boca aí, vai. Vai. Vai, tio. Essa pilulazinha aí, ó. Toma junto com a água. Baixa a mão aí. Isso, isso. Toma tudinho aí. Agora faz o seguinte. Sem gargarejar. Vai perto. Cadê? Já saindo da água? Já, já. Ela vai pegar o carro pra sair da puxil do Dabriel. Calma que o... Coisa aqui vai pegar vocês de carro. Calma. Passa a localização pro... Pros dois. Ai. Ai. De mim não, porra. Foi mal, foi mal, viu, patrão. Tá indo um carro pra pegar três, mas tem que ir mais um com o cara lá, porra. Vai, 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 vai. Foi mal aí. Pegou nosso em ele. Tá foda. Tá de bom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não. Esse carro aqui pode deixar que eu vou tacar fogo quando eu pegar. Pode ir. E essa porra trancado de novo. Vai, vai, vai pegar o cara. Não. Eu só morro. Aqui, Samuel. É o rapazinho aqui. Deixa eu explicar a situação. O rapaz é morador. Ele é morador e ele mora naquela laje ali. Tá vendo aquela porta ali em cima? Pô, irmão. Ele caiu de lá, velho. Sonâmbulo. Ele é sonâmbulo, velho. Ele tava dormindo e ele achou que tava na cama ainda, né? Aí ele caiu aqui de cabeça. Não, não é. Relaxa, mano. Ele chegou até a falar com a gente, né? Ele até falou, só que deu uma desmaiadinha aí. Só não vai lembrar de nada, eu acho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ele tá aí no chão aí, doutor. Ele não tá, não? Deixa eu dar até o jeito, tio. Deixa eu ver. Os caras tão vindo aí, galera. Os caras tão vindo já, velho. Eu tô vendo vocês. Vou ficar ali em cima de... Tá ligado? Só esperando eles aparecerem. Ver se vai vir polícia, né, velho? Não sei se vem polícia pra cá. E aí, já tá certo aí? Aquele filho. Aê, boa, boa. Aê, boa. Aguarda tudo aí, aê. Pega a caia e joga no vento com o bagulho. É dois, pô. Guarda a pistola lá, as paradas. Boa, boa, boa. Eu vou deitar no barro que eu tô muito cansado de tanto nadar, velho. É, mano. É foda, velho. É que a gente tem que preparar o físico aqui, né? Você é meio trouxa, né? Mas não sei. Só levei os reféns, mas tá bom. Passei. Passei. Mas um daqueles reféns teve que ser passado. Ah, estilou, né? Ah, na real quem mais estilou foi eu, mas foda-se ele. Ensina ele tirar o óculos aí, irmão. Ensina ele. Ah, pode encrepo, pode encrepo. Pô, você tirou de um jeito mó trouxa, hein, irmão. Caralho. Você tá calminho hoje? Ah, essa que tira. Pô, mas... Ah, entendi, pô. Pô, aí você tava de óculos, ele ensinou nós. Calma aí, fica a ponto não. É, o bichão é inteligente, pô. Ah, calma. Ele queria ensinar a nós como é que tira. Ele tá suave, patrão? Naquele pique? Tá tranquilo, tá tranquilo. Quem é esse cara aí que vocês vão pegar aí agora? Esse cara aí meteu o louco, tá ligado? Teve um jogo aí, o cara meteu o louco, que a rapaz era do jogo lá. Ah, como é que foi o jogo aí, mano? Eu não participei desse jogo no primeiro, na semisinal. Falaram aí que o bagulho deu 3x3, mano. O pessoal falou aí. Deu 3x3? É, pô. Pode crer, 3x3, tá bom. Falta o próximo jogo aí, né? Tá certo. Vira no próximo aí, mas tome pro jogador. Exato. Porra, mano. O que que esse cara fez, mano? Não entendi nada, velho. Ó, ele disse que ele chegou aqui na favela. E daí o cueca falou que não tinha nada. E daí ele pegou e falou, ah, então vai se foder. E por que que vocês tão querendo matar o cara? Ah, porque ele veio e meteu o louco. Ah, calma aí, pô. É verdade mesmo que esse cara aqui perguntou se tinha produto, não teve. Ele falou, ah, então vai se foder e meteu o pé? Esse mesmo, ele catou e foi. Ah, então vou dar dinheiro a ele e mandar ele embora, porra. Falou contigo? Não, ele falou assim, você tá na cidade há muito tempo. Exato, irmão. Por que ele catou e planta? Ah, então vou dar dinheiro a ele e mandar embora, velho. Calma aí. Posso, patrão? Ô, irmão. Oi. Você foi um cara gente boa, tá ligado, velho? Falou a verdade pros caras, não falou? Que verdade. Você falou a verdade pros caras, mandou ele tomar aquele lugar e meteu o pé, não é isso? Que isso, mano? Eu falei, fica com Deus. Ele falou que ele falou bem assim, fica com Deus, mano. Ele falou. Não, peraí, peraí, peraí. Ô, olha aí, mano. Então agora, mano, agora a parada equilibrou aqui, calma. Peraí, deixa eu ir aí, deixa eu ir. Fica com Deus. Demorou, demorou. Mas como que você falou isso aí, pai? Se os caras entenderam tudo ao contrário. Que eu acredito, tá ligado? Explica aí pra mim pra vocês essa parada, mano. Tem problema de fada. Caraca, pra ficar com Deus, o outro entendeu. Vai tomando aquele lugar, velho. Você tem um problema de fada, tem um falsinho. E aí, aí, como é que a gente vai fazer aqui, mano? Esse cara já era? Peraí, 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 peraí. Manda ele ficar com Deus também, né, mano? Qual que é a fita? Quê? Deu de surdo pra quê? Não, ele tá falando pra pensar, calma. Fala nada não. Quando? Quando o quê, tio? Calma aí. Deixa eu ir aí, cara. Tio, caralho, sou de sua família, porra. Desculpa, senhor. Tem idade pra ser seu filho, porra. Como é, senhor? Como é, senhor? Senhor, é educação aí pra todos. Eu vou contar 10 minutos. Educação, caralho. Aqui, patrão. Chega aí. Sem tiro, sem tiro. Sem tiro, sem tiro. Calma, calma. Sem tiro, sem tiro. Essa parada aqui é boa, guys. O que que acontece? Ela é feita de algodão, então não dói, tá ligado, véi? Se liga, olha só. Caminha só. Toma, toma. Só pra você lembrar. Vamos ver se você lembra. Lembrou? 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 Lembrou o que ele falou? Uh, foi mal, foi mal, foi mal. Sai de perto, porra. É, porra. Tá falhando. Uma roupa inteirinha branca. Lembra da parada que ele falou, caralho. Fala pra fora, porra. Faleu o que, tio? O que que você falou com o cara, irmão? Fala logo. Fala, tipo. Sem tiro. Maninho, maninho ganhou. Maninho, maneiro, maninho, véi. Maninho, maneiro, maninho, véi. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Tá de boa, irmão. Tá de boa, irmão. Calma, calma, calma. Cara, tem 50 hot talk aí na minha um dia. Tem 50 o quê? Fala o quê? Hot talk. Que que é isso? Hot Wheels. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vira de costas. Vira de costas. Vai, vira de costas. Deixa eu ver aqui. Parece testemunha de Jeová, parece. Eu testemunha de Jeová, cara. É isso. Testemunha. Caralho, mano. Você tá com 50 hot dog, fi. Então, sabe que era bola cato? 25 salsicha. Vai gostar de salsicha assim hoje, hein. Já passa 20 aí que eu tô na fonte. Então, aquele pessoal da bola cato autopesta, comentou? Da onde? Da onde? O que é que eu tô fazendo? Bola cato autopesta. Bola cato? Bola cato. Entendi, entendi. É que eu não sei falar. Entendi, entendi. Entendi. Esse pedido sem cachorro sente pra mim. Pode crer, pode crer. Pode crer. O que que você sabe deles lá? Sabe o nome de alguém de lá? O gerente, que é o Alexandre. É o Alexandre o gerente de lá? Pode crer, pode crer. Só isso? Só que você sabe? Sim, mano. Porque eu cheguei ontem lá. Ela tem qualquer opção, tá ligado? Entendi, 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 mano. Pode crer, mano. Deixa eu pegar as paradas aqui de você rapidinho, mano. Calma aí. Pode pegar. Tá bastante cachorro quente aqui, mano. Pode crer, velho. Então, é eu com você. Deixa eu chegar aí, cheguei. Eu acho que hoje, tá ligado? É dia de São Bosmo e Damião. Entendi. É dia de distribuir bala. O que que você acha? Caralho, velho. Vai distribuir bala, cara? Você é testemunho de Jeová, Gil? Não, não. Eu sou católico aí. Católico aeroporto. Não, você é de Deus, então. Pera aí, caveira. Ué, testemunho de Jeová, o que aí, então? Então, cara, eu não entendi. Mas vai, Gil. Testemunho de Jeová, não. Eu sou católico. Mas vai, Gil. Manda a visão pro Menor aí. Por que que você mandou o Menor tomar nesse lugar aí? Só pra meter o louco, Gil? Só pra ser emocionado. É porque ele é engraçado, ele é engraçado. Vocês não estão confundindo de quanta pessoa? Tô não, Gil. Eu não confundo, não. Tô não, porque você confirmou que era Deus ou sei o que lá. Vai com Deus. Não. Você não mandou vá com Deus pra ele? Não. Mas com Deus. Você é novo na cidade? Sou, não. É, mano. E não você tem que ser testemunho de Jeová, carai. Pra falar isso. Eu não estou com o sofá, não. Porra. Ah, então, ah, se vira aí com ele aí, mano. O patrão falou pra vocês castigarem o tanto que vocês quiserem agora. Agora, deixa os caras lá, tio. Vou pagar vocês com linguiça. Não. Preciso de dinheiro, mano. Vamos aí, ó. Será que esse mês eu recebo inteiro o pagamento, patrão? Vai, aqui, ó. Vou te dar 29 inteira logo. É, mulher. Fumar, né? Não, que eu preciso de dinheiro. 29 linguiça aí pra vocês já. Ué, mãe. Tem que fazer a parada, tio. Ué, tio. Você quer a parada pronta, irmão? Tá tão curto, irmão. Aí, cara, não. Tá de boa. Aí, agora tem o pão e tem a linguiça, carai. Aí, agradeço, mano. É, mano. Agora o pronto fica aqui de boa comigo, filho. Ah, pode crer, tiozão. Acho que agora eu pulo aqui, ó. Pulo aqui de boa. Subo aqui. Vai, vai, tio. Sobe, sou arrombado. Manda a camisa aí, chapula. Manda a camisa aí, chapula. Isso aí, ó. Ah! Quem quer a furada? Olha essa visão aqui, patrão. Nossa, mano. Essa daqui que eu topo. Olha que mais longe. Tá aqui, dá pra dar uma rajada nele lá dentro, velho. É, e olha aqui. Aqui não é onde é que eu tô. Caralho, velho. Tô vendo aí, hein. Aí sim, velho. Olha a diferença da favela desse lado, irmão. Olha aqui, mano. Olha isso aqui. Dá pra ver tudo daqui, velho. Olha aqui. Se você ficar aqui, ó. Se você ficar aqui, já era, mano. Você domina a favela toda aqui, ó. Não tem como ninguém te ver, tá ligado, velho? Ó, tá ligado? Ali só tem... E dá pra ir mais, hein. Dá pra ir mais, hein, tio. Aqui, ó. Não dá, pô. Dá. Tem que tomar cuidado. É, só tomar... Não, pode deixar que aqui é estratégia de estrategista. Ó, sobe aqui, ó. Aí, ó. O caveiro. Nossa, mano. E aqui dá pra gente dar uma fitada lá no 10 mil, velho. Esse lugar aqui é roubado demais, velho. Ó, fica aqui, ó. Olha só. Ficar aqui dá pra pegar o 10 mil fácil, ó. Aqui, ó. Tudo aqui na favela. Irmão, é muito bom. É pra descer, dá de boa, tá ligado? Caraca. Como é que eles chegaram? Pode crer, velho. Um lugarzinho massa aqui. Ó, e tem que ter um lugar melhor. É da mais alto ainda. Ó, ó. Não, dá. Você tem que tomar um pouquinho cuidado. Ah, não. Você tá tentando subir aí cima, né? Então, tem como. Mas é... A escada... Não é melhor, não. É, tô ligado. É, a escada. Pode crer. Um lugarzinho massa aqui de cima, hein, fi. Ó. Olha pra mim. Tá, porra. Pra chegar aqui, você tem que ser alguém, mano. Alguém já caiu que eu vi ali. Um, dois, três, quatro. Roubou na favela. Tomou um cacetado. Ai, 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 ai. Tanto, três, dois, um. Mano, mas... Quem foi? Quem foi que roubou aqui? Quem foi que roubou aqui? É o seguinte. Tu fala... Foi os quatro aqui? Vou criar. Caveira. Mata tudo com tira. Mata todos. Ah, tava falando que é pra matar. Então eu vou matar, né, pô. Tá, 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 tá. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Que ouro! Que ouro! Que ouro! Que ouro! Acabou, acabou. Aí, poço. Poço, caveira. Não, já acabou. Já acabou. Já acabou. Vambora. Os caras roubaram da favela. Roubaram na favela. Não tem conversa não, irmão. É bala. Acabou. Isso aí. Só pra você ser nação. Acabou. O que é, p***? Eu tô falando há duas horas pra vocês olharem. Vai pra lá e olhar. Vê se tem polícia. Esse cara fica me olhando e finge que não tá escutando, mano. Esse cara tá muito folgado aí, patrão. Quem é o zoleiro? Quem é o zoleiro? É todos, é todos, patrão. Sem exceção. Tá ligado? Ó, se liga. Na hora que nós tava ali, eu tava colando cada um vendo, mano. Vai pra lá e olhar. Vê se vem polícia. E os cara parado. Calado. Não me respondia, tá ligado? Aí dá uma olhada. Cadê os caras? Tá aí? Eles tão folgados. Chama os outros de trouxa. Cadê, cadê? Tá tudo lá. Cadê os olheiros? Vai ali no meio agora. Eu, eu, eu. Vai no meio. No meio agora, agora, agora. Vamos resolver essa parada logo antes de acabar o vídeo, mano. O cara tá falando que é pra fazer e não faz, mano. O cara tá de olheiro, p***. Tem que respeitar o cara falar, mano. Mesmo se tiver errado. Ele já é do coisa. Não redondo, rapaziada. Não redondo, p***. Entendi, entendi, entendi. É de empurrar, cara. Então, chegou no meu ouvido que os caras dão pau pra vocês ficarem em posição ou você tá fingindo que não tá ouvindo, é isso? É isso? Não. Não? O cara tá mentindo pra mim? Quando isso? P***, chegou no meu ouvido toda hora. O cara manda vocês ir pra um lugar, você fica parado e finge que não tá ouvindo. Ah, comigo não acontece. Sempre fico em cima do barraco ali, ó. É, comigo eu sempre fico em cima do barraco olhando e passando pau. Então, o pessoal daqui agora, ninguém nunca mandou sair do lugar pra ir pra outro lugar e eu não obedeci, não. Aham. E você, irmão? Cabelinho? Eu também. Sempre fico na laje, fico aqui bobando. É, passou o cara. Tá metendo louco aí, irmão. Tô não, tô não. Tá não, né, irmão. Pode crer. A próxima vez que eu ver essa conversinha aí, vou passar, irmão. Desperta aí, caralho. Se os caras tá com a camisa aí, a daqui, mandou ir pro lugar, vai, entendeu? Ontem, ontem a gente fez uma filhinha ali, algebou os quatro ali e fiz. O cara prendeu, pô. Exatamente. Então é isso aí, irmão. O cara falou, ouve, mano. Vocês tão ainda na fase beta da parada ainda, tiozão. Tá de boa, tá de boa, pode ir. Tá tranquilo, tá tranquilo, guys. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Hoje teve mais aquela ação, né, velho? As fugas. Não sei se o vídeo ficou grande porque eu tive que dar umas editadas, né, velho? Mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e fui, bando de trouxas. Tchau, tchau.